Pois é, eles tiraram a gente ali de perto da imprensa, a gente foi lá para o outro cercadinho e eu vim fazer uma crítica, eu fiz até um cartaz com o número de 38.406 mortos que depois tomaram da minha mão o cartaz para questionar ele por que ele está escondendo esses dados da gente por birrinha da imprensa, por medo, o que ele está fazendo a população tem direito de saber como é que está a situação do Covid eu falei para ele, olha, são 38 mil famílias que estão chorando nesse momento não é só uma estatística e ele como chefe de estado, presidente da nação, presidente da república ele simplesmente disse que é uma gripezinha, ele combina lá churrasco com o ministro leva tudo numa boa, finge que nada está acontecendo e o país dele está morrendo então eu vim cobrar ele e aproveitei e já cobrei também que a gente apoiou ele, eu apoiei ele na época da campanha e me sinto hoje traída, como milhões de brasileiros se sentem traídos falou que não ia fazer conchava com ninguém, já está aí entregando o cargo para o centrão fazendo conchava com medo do impeachment e do mesmo jeito que eu pedi para ele ser eleito, que eu fiz campanha, fiz tudo hoje eu quero mais é que ele saia já estou louca para acordar com o morão gritando aquele bom dia que virou meme porque não dá para a gente ter um presidente desse é um entre sai de ministro o tempo inteiro não tem um respeito, a gente agora no meio de uma pandemia o país morrendo, a gente não tem nem um ministro, a saúde a gente não tem então assim, é um descaso com a população e eu acho que eu como cidadã tenho todo o direito de vir aqui cobrar ele, ele é óbvio, não me respondeu, depois ficou ali falando que eu falei muito de bobagem nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do covid eu trouxe inclusive um cartazinho só com um número para o senhor ver porque é realmente assim, não são 38 mil de estatística são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento são 30 mil pessoas que estão chorando e o senhor como chefe da nação, eu votei no senhor eu fiz campanha para o senhor acho até que o senhor me conhece você ouviu meus vídeos, na época tem um canal no youtube Cris Bernat, meu nome, vim aqui com todo o coração e eu sinto que o senhor traiu a nossa população o senhor falou que ia para o desprochado está entregando cargo para o centrão botou petista na PGR, seu presidente a população não é o reino o senhor está me ignorando já tomaram meu cartaz aqui eu vim numa boa mas eu vim numa boa, eu estou numa boa você está no lugar errado não, não estou no lugar errado, eu sou cidadã você está falando mal do presidente não estou falando mal, eu estou cobrando dele você é uma petista infiltrada aqui dentro não sou petista, coisa nenhuma o senhor entra no meu canal e vai ver você é mais uma joia da vida vamos escutar aqui, gente, acabou mas o senhor não me respondeu eu fui ouvida, mas o senhor não me respondeu eu sou cidadã silêncio, silêncio aí, senhora respeite os outros agora, senhora você já falou você já falou calma mas ele não me respondeu calma daqui a pouco eu mandei eu falar calma o presidente sabe, menina, calma mas eu cobro do mesmo jeito que eu não me respondeu